NB Music Mais dia, menos dia, voltar num carro do pai Vem dia que a sobrinha que já quer me fazer pai Não pode ser uma daquelas Querem aterrorizar a gangue, as morenas do Benguela Só coberta na goela, mas o hit na panela Vou tá de banco em banco, como atuei o pretela Chamo lá, vou zií, agora sumi-lhe-uni Tenho que ter cuidado, as miúdas me querem ver Tô no banco, a conta nota com as morenas de Benguela Tô no teu, dando o tapa com as morenas de Benguela Tô no iate, alto o mar, com as morenas de Benguela Quatro e meia numa senda com as morenas de Benguela Tô no banco, a conta nota com as morenas de Benguela Tô no teu, dando o tapa com as morenas de Benguela Tô no iate, alto o mar, com as morenas de Benguela Quatro e meia numa senda com as morenas de Benguela Mais dia, menos dia, vou tá no carro do pai Tô em dia com a sobrinha que já quer me fazer pai Nah, não pode ser uma daquelas Querem aterrorizar a gangue, as morenas de Benguela Sua boca tá no pause Tô com o meu, mas de Benguela Limando vinte saldos, geladas, nem tais na banda, bu Tá com saudades, espera dezembro, é lá quem me vê Tô com o Davi, rock e pa Mandy, é uma queen no pé Só pra avisar, que é uma gangue agora é milionaire Neo do Quero, três benguelenses no backstage Snap do Watt, canapé que tava o Nicolas Cage Não tiro foto com babies, nigga, no face, no case No face, no case, no face, no case Na town, no way, ué Bangue é low day Morena e do town que nem falam comigo quando viram a gang, ué Niggas com César vão dormir, tua prima tem dormido também, ué Tô na town e as pegues ligam gajo, se farta Com morenas de Benguela na Bahia, farta Eu dou tantos cortes que elas me chamam do fuck Não andamos armados, mas elas gritam haka Eu tô com dandes, eu tô com peixe Toda hora gasta massa, culpa é do peixe Se tá só pausando a placa, não tem, não segue Elas querem aterrorizar a minha guerra Com morena de Benguela, tô no banco, a conta nota Com as morenas de Benguela, tô no hotel Léo no TAP, com as morenas de Benguela Tô no Yacht, alto mar, com as morenas de Benguela Quatro e meia numa senda, com as morenas de Benguela Eu tô num carro Dubai, em Benguela tipo tô no Dubai Com uma morena do meu lado, ela pensa que sou fada É porque eu tô de fato, ela que tá num hotel E eu tenho um quarto, eu disse, vamos fazer um trato Ficamos só os dois, mas com cuidado pra não haver boatos Mildar não temos laços, mas te enrolo com amassos Vai curto um milionário, aprecia o cenário Se alguém bater a porta, vou te esconder no armário Ela não tá dez, na verdade tem um dez Na verdade tem um bués, busy, sim, sim Ela é quem que tá aí, eu sou trapa Tipo videira, ela me trepa Gosta de vinha, se acenda Do loop e tô de Benguela Tô pousado na Trapal com duas morenas de Benguela Eles são feios pra caralho Mesmo assim elas me beijam Porque tenho o nariz pra cima Num bebê caipirinha Inflamável gasolina Na mesma gasolina Mais dia, menos dia, vou tá num carro do pai Tem dia que a sobrinha que já quer me fazer pai Não pode ser uma daquelas Querem aterrorizar gang as morenas de Benguela N.B. Music 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 N.B. Music